Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com esse cafezinho, esse biscoitinho delicioso pessoal Aquele biscoitinho que derrete na boca, muito gostoso Um tempinho desse pessoal, que a maioria das regiões está fazendo frio né É uma delícia para o lanche da tarde, para um cafezinho da manhã E eu tenho certeza também que dá para você fazer uma rendinha extra fazendo esses biscoitinhos pessoal Fica até o final do vídeo para você estar assistindo e entendendo bem como fazer Porque é muito fácil, é muito rápido e muito econômico, rende bastante Então desde já eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva Deixe o seu like se você gostar do vídeo, deixe nos comentários o que vocês têm feito E mais pessoal, eu quero pedir para vocês, se você puder, compartilha nas suas redes sociais Para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo Então desde já eu agradeço a todos vocês e vamos parar de conversa e vamos lá Pessoal, aqui nessa vasilha eu coloquei 200 gramas de amido de milho Da sua preferência, qualquer marca, tá bom? Vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga Nesse caso aqui eu estou usando hoje margarina Você pode pôr manteiga, margarina, não tem problema, tá bom? Vai da sua preferência E agora pessoal, a gente vai dar uma mexidinha, né? Para misturar um pouquinho essa margarina Com o amido de milho E eu vou acrescentar aos poucos leite condensado A gente vai colocando aqui e vai mexendo Pessoal, é muito simples, é só isso E agora a gente vai misturar até dar o ponto Por isso que tem que colocar o leite condensado aos poucos Vou colocar mais um pouco E a gente vai continuar mexendo até dar o ponto Pessoal, aqui eu dei uma misturada com a colher Depois eu sovei um pouquinho a massa Bem pouquinho Até chegar pessoal, nesse ponto aqui Que a gente precisa Vou tirar aqui para vocês verem Não está grudando, tá vendo? Está bem sequinha Agora a gente vai fazer as bolinhas Eu vou mostrar para vocês Lembrando que o forno já está pré-aquecido, tá bom? A gente vai fazer aqui agora Vou levar elas todas na forma Para assar Em torno de 20 minutinhos 15 minutinhos Depende muito do seu forno Então eu vou mostrar para vocês já já A gente já colocou Eu dei uma levantada com manteiga na forma Lembrando que o forno já está pré-aquecido Aí gente, você pode enrolar como se você fosse enrolar um brigadeiro E fazer esses risquinhos com o garfo, tá bom? Então é isso Você faz o tamanho que você quiser Lembrando que eu gastei 200 gramas de maenzena Mas você pode colocar mais E eu gastei, gente Nem a metade do leite condensado de 395 gramas A colher de manteiga foi só uma colher Então é muito econômico e rende bastante E é uma delícia com o cafezinho Eu vou colocar para assar Para assar você tem que ficar bem atenta Porque ele assa muito rápido Então você tem que ficar atento ao seu forno Vou levar e mostro para vocês Então pessoal, eu tirei aqui do forno Gente, eu deixei 15 minutinhos, tá? Eu não sei como é o forno aí de vocês É você que vai ter que ficar de olho O meu aqui eu achei até que assou um pouquinho mais Talvez eu deixaria um pouquinho menos, tá bom? Mas é isso, você fica de olho E ele é muito rápido para assar Você pode estar servindo com cafezinho Você pode estar servindo de manhã ou à tarde Gente, esse biscoito é uma delícia a qualquer momento E você pode também colocar em saquinhos Confitilhos e fazer também um fácil venda Que você vai arrasar nas vendas Porque é delicioso E muito econômico e rende bastante Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostar, deixe aí o seu like Que é muito importante para o canal Compartilhe nas suas redes sociais Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau